olá 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 meus amigos um forte abraço gente é com muita felicidade que eu venho trazer essa explicação dessa caixinha que hoje coloquei essa caixa no parafuso gente e eu quero explicar exatamente no dia não sei se muita correria eu não sei se eu não falei direitinho porque que eu tinha colocado no parafuso isso não é comum isso foi uma emergência ok e eu quero mostrar eu falei para vocês que no caso de emergência sabe aquelas vezes você quer pôr uma caixinha e quer passar os fios no mesmo dia foi esse meu caso aqui e se você pôr na massa você sabe que a massa não segura ok a não ser que seja com gesso ok só que o gesso tem um fator da umidade se você pôr aonde tem umidade ela vai arrancar com o tempo é por isso que eu não posto muito caixinha com gesso é legal para apartamentos lugares quentes mas aqui em São Paulo tem muita umidade se eu ensinar vai até que uma pessoa põe uma caixinha aonde tem é perto da terra e a a friagem do da umidade que vem por trás da parede ela pipoca o gesso tá bom gente muito contente mesmo meu canal tá sendo reconhecido aí mundialmente gente e isso me traz aí a responsabilidade aumenta a minha resposta minha responsabilidade de trazer vídeo melhores para vocês ok para que vocês não entre no meu canal e não saia decepcionado porque não achou um bom conteúdo que isso é muito triste quando você vai procurar alguma coisa que você não encontra que você não satisfez a sua como é que diz para cá não tirou as suas dúvidas e o meu canal é para tirar dúvida não é nada assim não é à toa que eu posto o vídeo de quase uma hora o vídeo quase uma hora para ensinar vocês mesmo que querem aprender tá bom então você se quer aprender fica com o zé maria lima inscreve no canal ativa o sininho gente compartilha para mais pessoas poder ver esses vídeos tá bom quero aproveitar gente deixar aqui um abraço aí para o nosso amigo geraldo lá de aurora pernambuco gente um abração para o seu geral também temos o nosso amigo aí de de pernambuco também da cidade de santa cruz acho que é capibarista não se eu não me engano é o nosso amigo é nossa amiga bruna e alex ok um só comentário da japoneses dois não falaram que estão construindo a casa deles ok então forte abraço a todos um abração para o mundo inteiro que me assiste gente em breve ainda está aí abrangendo mais gente muitas pessoas têm compartilhado com nossos vídeos e eu só tenho a agradecer chegamos aí a trezentos e vinte e dois mil inscritos gente é muita gente outro dia eu tava conversando com um colega você não faz ideia dos trezentos e vinte mil é mais do que a cidade onde você mora é muita gente tá bom então um forte abraço vocês que me assistem espero aí que deus ilumine a minha mente para que eu possa trazer mais conteúdo legais para você tá bom ok então vamos lá para o vídeo eu quero explicar hoje porque eu aqui eu deixei uma passagem pronto como isso às vezes recortar a coluna não vou cortar o que um centímetro e meio só da coluna e o resto do reboco cobre vou passar esse conduíte aqui então eu vou só descascar um pouquinho ok isso aqui às vezes é inevitável você cortar a coluna a não ser que no dia que eu tivesse enchendo eu sempre ponho aqui eu esqueci tô enchendo a coluna eu vou por dentro da ferragem e deixo um conduíte aqui eu ponho só um aí mesmo tá bom aqui eu esqueci então eu tenho que descascar o que um centímetro e meio com mais um meio de de reboco vai cobrir esse conduíte certinho e não vai afetar a estrutura da minha casa tá bom você não pode é quebrar como no meio vai descascar um pouquinho só para passar um conduíte não é um recomendado mas isso aí é comum a gente fazer às vezes porque não tem outra saída tá bom aqui gente só para vocês aqui ó essa caixinha aqui eu tô um pouco suja porque essa aqui já é a segunda vez que eu coloco ela eu coloquei um lugar no esconduite eu arranquei para não jogar fora eu coloquei aqui numa forma de passagem aqui esse esconduite a um metro e meio para baixo tá o padrão vai subir aqui vocês verem eu já passei os fios é justamente eu sou uma pessoa que quando eu gosto de fazer uma coisa quando eu quero eu sou ansioso quero fazer logo e eu queria passar esse fio ok já para começar a montar lá o padrão que que eu fiz porque eu coloquei no parafuso se eu fosse pouco massa ela ia ficar caindo eu peguei calcei a caixinha bem atrás por um parafuso para quem não conhece para quem não conhece tem a caixinha lá e coloquei esses conduíte aqui gente vocês que viram o vídeo tudo isso aqui tava quebrado porque esse tijolo ele que era bastante eu chumei aqui com o parafuso mas na hora que eu ia pôr a massa gente essa massa ela ia descer para o fundo da caixinha ela desceu para o fundo da caixinha ok e tem esses quatro conduíte aqui ó esses próprios quatro conduíte quando quando eu coloquei a massa aqui ao contrário de o conduíte pesar o conduíte se for um conduíte bom e gosta aqui ok ó ele ele não quebra nem a pau então ele vai travar a massa vai tava na parede e vai segurar essa caixinha aqui em cima também tinha dois os conduíte então travou aqui essa caixinha aqui tinha mais um então só os conduíte já vai segurar essa caixinha sem contar que quando você vai quebrar a caixinha sempre sobre essas brechinhas a massa que vai aqui dentro quando eu jogo com a colher ela vai lá no fundo da parede aqui por cima quando você colocou a massa quando eu coloquei a massa essa massa mole ela vai escorrer para trás no fundo então esse parafuso foi só para fixar para mim poder passar esse fio coloquei a caixinha no prum legalzinho no nível tem um vídeo já mostrando essa caixinha aqui vão lá que vocês vão ver e o que que acontece esse parafuso serviu só para segurar a caixinha enquanto eu passava o fio e para mim colocar no nível no prum tem a ver e depois eu ia pôr massa por trás dela eu não mostrei senão o vídeo ficava muito longo ok mas eu uso massa assim atrás das caixinhas ok essa aqui foi uma forma deu mas mesmo que eu não colocasse massa no fundo essas caixinhas elas vem com as garras vou mostrar aqui não é todas mas quase todas ó elas vem aqui com a garra ok se vocês veem aqui ó isso aqui é umas garrinhas ó já é fabricada própria isso não é obrigatório por massa no fundo não é bom então pô ok mas se não tiver essas garrinhas aqui ó ela já vai segurar a caixinha a massa aí ó as garrinhas aí tem isso aqui ó tem mais essa 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 garrinha aqui ó aí a massa vai vir até aqui ó gente então todas essas garrinhas aqui ó ela vai segurar massa é no caso daquela lá aquela tem umas garrinhas eu vou mostrar para vocês bem de pertinho que vocês vão ver ó olha só vocês estão vendo aqui ó isso aqui é uma é uma garrinha ó aonde a massa vai aqui por cima e essa massa vai segurar essa massa vai vir rente aqui ó aqui é os parafusos de de chumbar a tampa da caixa e tem isso aqui ó ok é quando você pegar esse conduíte por aqui ó a massa que vai pegar na parede vai entrar nesse conduíte automaticamente vai segurar ali também ó ok legal aqui eu já passei o fio ó passei o fio aqui depois vai ter o acabamento ok legal aqui eu vou cortar esses conduíte ok então esse aqui gente esse fio vai passando para e aqui ó tudo chumbado aqui ó então essa caixinha aqui ela não sai de jeito nenhum ó ó eu posso puxar com toda a força aqui ó ela não sai ó entendeu porque tá chumbadinha ok então ó o parafuso aqui foi só para segurar a caixa para ficar no no nível do por um porque como tinha muito conduíte vocês sabem que o conduíte ele ele às vezes ele vem com curva conduíte ele vem enrolado também fica sempre com curva ok fica curvo 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 curvado aqui ó só meio gago gente mas vamos que vamos olha só a língua às vezes enrola mas o importante é que jesus é bom né aqui o que acontece então vamos lá aqui ó então os parafusos foi aqui ó coloquei o parafuso para fixar a caixinha e automaticamente esses conduíte já ficaram seguros com a com esse parafuso então depois eu coloquei massa aqui por trás vocês vão ver ó aqui tem uma brecha aqui ó quando eu jogar massa aqui ó a massa vai lá atrás ó ok então falta fixar aqui ó vocês vêem que a massa aqui ó aqui eu tinha contado para dois conduíte no outro lugar vocês vêem que a massa foi lá atrás ó ok ok então do jeito que entrou aqui lá atrás aqui por cima melhor ainda a massa no que eu joguei a massa desceu tá bom então o aqui eu estou mostrando porque teve algumas algumas dúvidas nesse vídeo e eu queria esclarecer tudo bem parecer que aqui é eu tô fazendo isso aqui ó aqui tá aqui tudo bonitinho ó certo aqui eu quero mostrar que eu vou colocar umas caixinhas com massa ó ó as minhas caixinhas aqui é totalmente fumada com massa foi só aquela essa aqui ó você vê que essas caixinhas aqui é suja mesmo mas depois vocês vão limpa ok aqui ó se você passar aqui é só é só poeira sabe se você aqui tá um pouquinho de massa ok mas depois é só limpar não tem problema na hora na pressa ó você vê essa aqui tá mais limpinha mas do que você põe a massa a própria massa escorre aí ó a massa escorre pelas perfurações essa aqui é uma caixinha da manco muito boa onde elas vem tudo ela vem tudo quando for comprar caixinha procura comprar caixinha separadinha assim ó que é facinha de vocês desconectar aqui eu já deixei o lugar aqui ó para um fio ó ó para ser um que eu não vai ter lá então eu dou esses pontos aqui ó quando você chumba o conduíte ele já trava tá bom então a caixinha aqui tá no nível do plumo então esse aqui é o meu trabalho gente queria mostrar isso para vocês tá bom para que vocês não tenha dúvida do meu canal vocês assistem meu canal saber que é um canal sério onde busca passar conhecimento tudo bem minha gente então é assim gente é eu falo um pouco rápido gente mas o que que acontece fala um pouco rápido porque eu quero passar muita coisa para vocês e o tempo corre muito rápido então não quero deixar o vídeo muito longo assim tô me explicando porque coloquei no parafuso isso é normal coloquei foi só uma ideia se vocês quer pôr uma caixa e ela não tá parando que acontece você pôr muito fio se você pôr muito é tanto que quando eu coloco caixinha eu não gosto de pôr fazer o conduíte eu põe só a caixinha fura faço as perfurações ó tudinha é o caso de uma caixinha que vale eu vou eu vou fazer um vídeo assim para mostrar para vocês eu vou no dia eu põe a caixinha quando tiver enxutinha aí eu venho pôr os conduíte e capricho bar essa aqui foi o contrário essa aqui eu precisaria pôr os conduíte travar ela que eu queria passar esse fio entendeu e eu queria deixar fixada ok então é assim um forte abraço espero que vocês que desse vídeo se você não é inscrito se inscreva se você já é inscrito quiser arrumar mais pessoas para o canal indicar para o canal que o canal gente não é que é meu não é o canal tá trazendo conteúdo legal aonde pode ajudar muita gente então se você compartilhar você não tá só ajudando o canal você tá ajudando o seu próximo que pode ser um vizinho um parente um colega da firma de empresa que ele quer fazer por acaso um cômodo e não tem condições de pagar que sabemos que o salário hoje é não dá para muita coisa ok e as coisas estão muito caras e se ele puder economizar um dinheiro com mão de obra gente é como é que diz vai ser muito bom Zé você tá tirando o emprego dos pedreiros não não gente tem muito serviço é serviço demais que tem então dá para todo mundo dá para nós ganhar o nosso pão tranquilo e ajudar o nosso próximo que tá do outro lado tá bom um abração para todos e todos os lugares do nosso planeta que o meu canal está chegando um abração se eu não falo o nome de todos porque teria que ser um vídeo com vídeo aí de duas três horas tá bom e fica muito cansativo um abraço e até o próximo dia espero seu like se caso se inscrever ativa o sininho para receber todas as notificações um forte abraço um beijo no coração de todos e vamos em frente fé em deus que ele é fiel tchau tchau fui